. 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 as crianças no período que vão na escola e ficarem na rua. Então o nosso objetivo é esse, dar um alvo a mais para as crianças que ficarem na rua. Estamos em situação de risco social, então aí a gente tenta moldar um pouquinho para mudar um pouco de figura. Porque o exemplo ruim já tem dentro de casa, então a gente está tentando resgatar eles por uma coisa legal, uma coisa bonita, uma coisa bacana. Parabéns aí para vocês, a todo o grupo de vocês por esse trabalho. Nós vamos levar essa pequena mensagem aqui para mostrar para o pessoal do Montana, que não pode estar aqui, mas está aqui de coração conosco. Obrigado. Obrigado pelo convite aí, André. Valeu. É galera, olha a alegria de poder doar um domingo aí dançando para as crianças. Valeu então. Obrigado. E é isso aí. Leones aqui, repórter por mais um dia aqui, valeu?